I can feel your waves flashing on my face Better off this way, cleanse my eyes till I run dry Yeah, falem molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou utilizar pra depois de tanto tempo com o FIFA aqui parado no canal E eu dei um sim falar um pouquinho sobre FIFA 20 aqui no canal E sobre aquele assunto polêmico Será que terá o Brasil não no FIFA? Bom, apesar de eu já desmentir isso muitas vezes aqui pra vocês No dia de hoje, uma coisa que tá viralizando muito nas redes sociais Eu vi primeiramente pela manhã, só que depois eu dei uma ignorada Porque eu achei que não iria pra frente Mas só de eu ir acompanhando minhas redes sociais, o feed de notícias Mano, tem muitas pessoas compartilhando isso que nem um louco É, gastando horas do seu dia pra votar no Brasileirão Achando que isso sim trará o Brasileirão de volta à franquia Então hoje eu fiz um vídeo pra nós conversarmos um pouquinho melhor sobre essa situação Sobre o Brasileirão em si Porque eu tenho certeza que se você é fã de FIFA e tá em alguma página de FIFA Ou até acompanha algum youtuber Ou até um Twitter dedicado ao FIFA Eu tenho certeza que eles falaram lá, algum deles Ou você deve ter visto alguma vez no dia de hoje Essa votação As pessoas falam, não, vão lá, votem Porque se o Brasileirão ganhar, o Brasileirão sim pode vir ao FIFA e sei lá o que Então como o meu canal também é dedicado a trazer informações Ele também é dedicado a desmentir algumas informações ou falsas informações Porque eu tenho certeza que não teve pessoas que compartilharam isso de má fé Eu tenho certeza que pessoas realmente acham que isso sim vai trazer o Brasileirão de volta Eu tenho certeza que muitas pessoas estão gastando horas do seu dia pra votar Estão se compartilhando isso, falando, realmente acreditando nessa possibilidade Então hoje eu realmente decidi fazer esse vídeo pra abrir o olho da maioria E realmente explicar a real situação e falar pra vocês que não se baseia apenas em uma votação Não é uma votação que vai fazer a Esportes trazer o Brasileirão, galera É uma coisa muito mais complexa do que isso Mas antes de eu explicar pra vocês o que se passa Deixa o seu like aqui no vídeo também Deixa de se inscrever no canal Hoje não era nem pra sair vídeo, velho Porque eu tô muito mal mesmo Acordei muito mal com uma gripe desgraçada Mas sim, eu achei que seria bem bacana trazer esse vídeo Pra nós conversarmos um pouquinho sobre essa votação que está viralizando muito nas redes sociais no dia de hoje Bom, primeiramente, o que que tá acontecendo? O primeiro tweet que eu vi, pessoal, que eu vi hoje no dia de hoje pela manhã Logo quando eu acordei, eu entrei no Twitter lá Eu vi algumas pessoas compartilhando E a primeira coisa que eu vi mesmo é que eu consegui tirar um print Porque nem todos eu consegui tirar um print pra mostrar pra vocês Porque só foram muitas mesmo E quando eu decidi gravar esse vídeo, galera, eu já tinha perdido a maioria Mas vocês estão vendo na tela que tá escrito assim, ó Atenção! Votação para decidir qual liga entrará no FIFA 20 E nosso Brasileirão está no páreo Entrem e votem em Brazilian League Estamos na quinta colocação Da RTAI, eu quero jogar rumo a estrelato no Vasco Ele falou isso, galera Eu não sei se esse insta MFootbolísticos Ele realmente sabe que ele Que não é uma votação que simplesmente vai trazer o Brasileirão para o jogo Mas, ó, como vocês estão vendo Já deu 9 mil retweets, galera 9 mil compartilhamentos e 9 mil curtidas Então muitas pessoas viram isso Sem falar que teve muitas pessoas que foram marcadas nos comentários Então eu tenho certeza que um de você, pelo menos, se você viu essa votação Se você mesmo votou Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Eu não só fui nessa publicação Mas muitas outras pessoas também publicaram No Facebook também Que eu consegui achar Se eu achar algum print Eu deixo aí na tela pra vocês Se vocês verem também E, bom, essa votação está sendo realizada pelo site Fifplay.com E vocês estão vendo aí na tela, pessoal Eu gravei um pouquinho Que aí tem muitas ligas mesmo presentes Tem a Liga Turca Tem a Liga Indiana Tem a Liga Tcheca Tem a Liga também Russa A segunda divisão da Liga Portuguesa A Liga Uruguaia Tem tudo que é Liga Tem a Liga Tailandesa A Liga Polonesa Também tem até A Liga Tunísia E assim por diante Também tem o Brasileirão lá no meio E segundo O site Até as próximas pessoas que estão compartilhando A Liga Vencedora virá no FIFA 20 Bom, pessoal Quem acompanha o canal aqui um pouco de mais tempo Sabe que não é assim que funciona Não é a votação sim Que vai fazer a EA Sports mudar de ideia E trazer o Brasileirão no game Mesmo eu tenho certeza Que mesmo que o Brasileirão esteja Em primeiro lá disparado Com a longa distância Para o segundo colocado Bom, eu tenho certeza A EA Sports não vai precisar de uma votação Pra ver que o Brasileirão é querido E que o FIFA também é querido aqui no Brasil O Brasil é um dos maiores consumidores de FIFA no mundo Mano, muitas pessoas compram aqui E vocês acham sim Que se eles não pudessem Eles não teriam o Brasileirão licenciado Bom, realmente porque isso requer muito mais coisa Do que uma simples votação Não vai ser a votação pessoal Que vai trazer o Brasileirão no FIFA Porque nos últimos anos Vamos dizer que nos últimos 4 anos Mano, vem sendo uma guerra entre EA Sports e CBF Não, não vamos dizer CBF Porque a CBF não tem muito a ver Mas sim os jogadores que jogam nos times brasileiros Então realmente isso implicou demais Para a retirada deles do game E mesmo que o Brasileirão vença Mano, é totalmente descartado Já fiz até um vídeo falando sobre isso Explicando o melhor que vai estar aqui no card É totalmente descartado a presença do Brasileirão no FIFA 20 Beleza? Porque, bom E eles já estão em negociações Inclusive Eu acho que o jogo vai sair lá para outubro Para o final de outubro eu diria E mano, eles já mandaram os contratos Para todas as equipes Inclusive o gerente comercial do CSA Ele se pronunciou sobre o assunto E eu falei isso lá no meu outro vídeo Mas eu vou se relembrar aqui para vocês A EA Sports mandou um contrato para todas as equipes brasileiras Porém, eles não incluíam sim o direito de imagem dos jogadores das equipes Então o que vai acontecer? Isso eu posso cravar para vocês Pessoal, isso eu tenho certeza Que no FIFA 20 O Brasileirão sim estará presente As equipes brasileiras estarão presentes Porém, sem os jogadores licenciados Isso eu garanto para vocês com 100% de certeza Bom, vamos dizer que vai ter umas 14 equipes Porque o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo O Palmeiras, o Santos talvez E o Vasco também O Vasco da Gama E eu acho que Eu não me lembro se tem outra equipe Mas essas equipes sim são exclusivas da Konami O Santos ainda não é Porém, eles estão se ameaçando uma possível parceria Então quem sabe isso pode sim Se concretizar nas próximas semanas Então pessoal Eu só quero deixar bem claro Caso alguém queira votar Eu vou estar aqui no primeiro link na descrição Eu acho que é só uma votação mesmo Para, vamos dizer, para avaliar mesmo Qual é a liga mais querida A liga mais pedida Porque realmente eu acho que Não vai fazer nenhuma diferença É claro que não é todo mundo que age de má fé Que age sim com a intenção de ganhar RTs Com a intenção de ganhar curtidas Em cima dessas publicações Porque eu realmente tenho certeza Que tem gente que acha Que essa votação sim pode trazer o Brasileirão De volta ao jogo Porém, eu só queria mesmo Disse a cara para vocês Que é algo bem mais complexo Do que uma simples votação Porque se a Esporte pudesse Eles tinham o Brasileirão Tinha a liga tailandesa Tinha a segunda divisão do Brasileirão Eles tinham todas as ligas Realmente, galera Porque são muitos contratos por trás disso E não é só uma simples votação sim Que vai trazer o Brasileirão Bom, como vocês sabem, galera Eu estou sempre aqui tentando abrir o olho de vocês Hoje eu nem ia trazer vídeo Porque eu estou bem mal mesmo, galera Mas só estou vendo a repercussão Que isso está tendo nas redes sociais Como isso vem viralizando nos grupos de FIFA Quando muitas pessoas estão sendo enganadas E estão se criando falsas esperanças De ter o Brasileirão Então eu me achei na necessidade De trazer esse vídeo explicando para vocês Infelizmente, mesmo que o Brasileirão Não veja essa votação Não vai vir ao jogo de forma alguma Vai sim vir ao jogo Porém os jogadores estarão genéricos Da mesma forma que se encontrou no FIFA 19 Bom, pessoal Sinto muito essa minha pronúncia Nesse vídeo ficou um pouco confusa Às vezes Porque realmente a gripe Meu nariz estupido está me atrapalhando muito Para eu pronunciar as palavras Porém Eu acho assim que eu consegui passar a minha ideia E eu consegui falar a verdade para vocês Então fique ciente Que o Brasileirão Não virá ao FIFA Bom, virá Mas eu já expliquei e vocês entenderam Beleza? Então eu vou estar achando aqui no primeiro link Na descrição o link Caso você queira voltar Só quero mesmo deixar claro que não vai vir Beleza? Então não vai vir Então já fique sem esperança Já estou cortando a asinha de vocês Porque tem pessoa que ainda fala Não, mas sim, sei lá o que Não, galera Não vai vir no FIFA 20 Quem sabe até no FIFA 21 E assim por diante Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal também Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Até a próxima E falou Tchau